Música Aqui é Fábio Nobre, o tema da aula de hoje é Ampassant. Ampassant é uma palavra francesa que significa em passagem ou de passagem. O que na realidade significa isso? Quando o nosso peão, o nosso ou o do adversário está na quinta fileira, tem que estar exatamente na quinta fileira, não vale na sexta, não vale na quarta, jogada. O peão tem o direito de andar duas casas. Então ele vai passar esse peão, esse peão não poderia pegá-lo, ele não poderia pegá-lo e ele ia passar. Então eles inventaram essa jogada que se chama o Ampassant. Então quando o peão for a ver do peão preto jogar e ele passar duas casas, tem que ser duas, o peão branco, logo após esse lance, tem o direito de fazer essa captura. Dessa forma mesmo, o peão vai sumir da frente do computador. Então como que se faz isso? É apenas na quinta casa. Vou fazer de novo. Tem dois peões aqui que podem passar esse peão que está localizado na quinta casa. correto? Eu vou movimentá-lo. Um, dois. E esse peão aqui pode capturar esse peão Ampassant nessa jogada aqui. É um lance especial do xadrez e foi um dos últimos lances que foi inventado para o xadrez. Caso ele não capture, por exemplo, aqui também tem mais uma possibilidade, ele não faça essa captura de outro lance, na próxima jogada o lance é impossível. Tem que ser logo após. Fez, pegou. Se deixar passar o lance, não tem mais o direito de fazê-lo. Até mais e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho